Antes de chamar da Stock Light, agora a Stock Series será parada obrigatória para quem quer ser piloto da Stock Car Pro. Confira! A Stock Series está prestes a iniciar a temporada de descoberta das novas estrelas da Stock Car Pro, categoria para a qual revelou 7 em cada 10 campeões com um impressionante índice de 72%. A Vicar, promotora das duas categorias, anunciou que vai concentrar na Stock Series a presença dos principais jovens talentos brasileiros. A partir deste ano, a categoria de acesso passa a ser estágio obrigatório para quem vem de outros campeonatos e quer ingressar na Stock Car Pro. A medida inclui todos os campeonatos realizados no Brasil. Para os dirigentes da categoria, esta é uma medida coerente com a remodelação da Stock Series, que até ano passado se chamava Stock Light. A Stock Series é definitivamente onde os aspirantes a Stock Pro são testados e aprovados. A Vicar anuncia que está implantando evoluções em todos os aspectos da competição. Para 2022, por exemplo, haverá um carro mais agressivo, agora com a carenagem do Chevrolet Cruze usado na Stock Pro. O carro será também apenas 1,5 segundo mais lento que o estoque da categoria principal, ou seja, andará muito perto. Vai ser interessante comparar o tempo de volta de cada modelo já na estreia em Interlagos, dia 13 de fevereiro. Para se ter uma ideia da proximidade promovida pelas alterações técnicas, os carros da Fórmula 2, que serve de categoria escola para a Fórmula 1, são geralmente de 10 a 15 segundos mais lentos que a competição principal. E mesmo assim, são considerados o estágio ideal para chegar à Fórmula 1. Para os dirigentes da Stock Car, as equipes têm consciência de que foi construído o laboratório ideal para quem quer não apenas chegar a Stock Car, mas também chegar pronto para brigar por fódios e vitórias. Um consenso entre todos é que o índice de 72% vai ser aumentado a partir de agora, não apenas pela obrigatoriedade que está sendo colocada para quem chega de categoria de base, mas principalmente porque o carro e o ambiente estão muito mais afinados em 2022. Assim como na categoria principal, a Stock Series vive um momento de definição dos competidores para a nova temporada. Já no Campeonato Brasileiro de Stock Car Pro Series 2022, a principal novidade é o retorno das corridas de duplas que serão realizadas logo na primeira etapa desta temporada, no próximo dia 13 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos. É um dos eventos mais badalados do automobilismo brasileiro por atrair pilotos até das principais categorias do automobilismo mundial. Também motivos nacionais, como é o caso agora de Alan Hillmaster, com cinco títulos da Porsche Cup, que será o parceiro de Bruno Batista, de 24 anos, um dos mais competitivos pilotos da nova geração da Stock. Ele participará da sua quinta temporada consecutiva do Team RC, a equipe que coleciona mais títulos na categoria em 13 oportunidades. Além dos pilotos oficiais de todo o campeonato, as duas corridas de duplas da abertura desta temporada de Stock Car terão as participações de pilotos convidados que serão classificados em três categorias diferenciadas. A categoria ouro, aqueles que já venceram provas da Stock Car. Prata, que já tiveram participação em edições passadas da própria corrida de duplas ou em provas isoladas do campeonato da categoria, com classificação entre os dez primeiros colocados, e bronze, sem participação prévia em provas de Stock Car. Assim, o regulamento prevê um sistema de equalização de lastro nos carros, onde os da classe ouro terão que levar 30 kg a mais ao peso mínimo do carro da dupla, os da prata 10 kg e os da bronze não terão peso extra. A Lan Real Master já foi classificado como piloto prata e o Toyota Corolla de Bruno Batista terá que carregar 10 kg a mais de lastro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti